Olá, students! Aqui é o Teacher Leandro e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. O nosso conteúdo de hoje é um conteúdo bem simples, vocês vão gostar bastante. Com certeza, alguma dessas palavras, algumas na realidade, vocês já viram alguma vez na vida, mesmo que tenha sido assistindo um filme, ouvindo uma música em inglês, assistindo um anime, que eu sei que vocês gostam muito, com certeza vocês já devem ter visto alguma dessas palavras. O nosso conteúdo de hoje são os Subject Pronouns, os pronomes sujeitos da língua inglesa. Let's go! Então, a primeira coisa que eu queria que vocês gravassem aí na cabeça de vocês é o seguinte, os Subject Pronouns são aqueles pronomes que são equivalentes aos pronomes pessoais do caso reto da língua portuguesa, ou seja, aqueles que são sujeitos de oração, aqueles que vão praticar a ação verbal geralmente. Tá tranquilo até aí? Então, se liga no que eu vou dizer agora. É preciso que você saiba também que na grande maioria das vezes, esses pronomes vão vir no começo de frase, e logo depois dele vai vir o verbo principal da oração. Tá tranquilo? Então, vamos conhecer aí esses pronomes pessoais. Vejam só, vocês vão lembrar desses camaradas aqui da aula do verbo to be. Aí vocês já vão dizer, ó, professor, isso aí não é do verbo to be, não? Não. Esses pronomes aqui, eles não pertencem ao verbo to be, não, certo? Nós utilizamos esses pronomes para conjugar o verbo to be. Vocês lembram qual é a tradução de cada um deles? Lembram? Vamos lá. Espero que vocês tenham lembrado. Mas, se vocês não lembraram, nós vamos daqui a pouco ver a tradução de cada um deles. Mas, nós temos aqui alguns exemplos, certo? Desses pronomes em frases. Como que ficaria cada um deles do jeito que eu expliquei para vocês anteriormente? Ele vem no começo de frase e depois nós temos aí o verbo principal da oração. Eu amo minha mãe. Eu amo a minha mãe. Você ama a sua mãe. Ele ama a sua mãe. Ele ama a mãe dele. Ela ama a mãe dela. Ele ama a sua mãe. Ele ou ela, animal, objeto, fenômeno da natureza, ama a mãe dele ou dela. We love our mother. Nós amamos a nossa mãe. They love their mother. Eles amam as mães deles. Tranquilo? Para ajudá-los agora a memorizar cada um dos subject pronouns, eu peguei aqui esse quadro onde vocês vão ver a imagem que vai ajudá-los na hora da tradução. O I, vocês já sabem que quer dizer eu. Olha aqui, o bonequinho. You vai ser você. Perceba que o bonequinho está aqui, apontando para o outro, que é o you, você. He vai ser ele. E she nós vamos traduzir como ela. Aí eu vou dar uma dica para você nunca mais esquecer a tradução do he e do she. Lembra do he-man e da she-ha? Aí, se eu dissesse isso há três anos atrás, vocês iam falar para mim, professor, isso é desenho animado de velho. Isso não existe, não. Só que agora nós já temos aí a nova versão do he-man e da she-ha. A vida está fazendo o maior sucesso por aí. Então, você vai lembrar que o he-man é ele. Então, o he quer dizer ele. A she-ha, que é a irmã do he-man, não é uma menina? Então, você vai lembrar que o she quer dizer ela. O it, perceba que os rapazes estão apontando aqui para um gato, porque o it nós traduzimos como ele ou ela, mas é utilizado apenas para animais, objetos e fenômenos da natureza. O i vai ser nós, certo? Esse segundo you nós vamos traduzir como vocês ou vós. E o they vai ser eles ou elas. E esse they aqui eu posso utilizar tanto com pessoas, como para animais, objetos e fenômenos da natureza. Está tranquilo até aí, pessoal? Espero que sim. Então, vamos lá. Agora nós vamos para o nosso desafio da semana, o nosso Week Challenge. Você vai pegar a câmera do seu celular, vai apontar aqui para a tela da sua TV e vai ser direcionado para o nosso desafio. Quando você estiver lá no desafio, não esqueça de colocar o seu nome completo e o nome da sua escola, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Se tiverem qualquer dúvida, vai lá no canal do YouTube, faz um comentário. Professor Leandro, não entendi tal coisa. E eu vou lá e respondo para você e tiro a sua dúvida. Bye, bye, students! Até a próxima! Tchau, 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 tchau!